Eu sou desse tipo de gente Por que não tem mais batedor de falta? Principalmente no futebol brasileiro Então, no futebol brasileiro A gente não tem por que? Porque a primeira é falta de talento É a mesma coisa quando a gente tá aqui conversando Se você Quando vocês começaram aqui no PodPá Pra você pegar o microfone Pra embocadura sua, pra você falar a concordância Pra você fazer É duro, cara, na hora que o cérebro não funciona Sabe, é difícil É a mesma coisa bater falta Se você treina, se você tem repetição Se tudo que você faz, pra mim é tudo repetição Até pra meter É verdade, quanto mais você mete Quanto mais você mete, mais repetição Você repete do jeito, aí você fala Desse jeito já tá muito cansativo Aí você vai no cato quanto? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Aí você vai, pum, 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 pum É igual falta, você mete por cima da barreira Você olha o terceiro homem Você olha o goleiro, se ele fica mais no meio do gol Se ele ficar mais pro canto direito dele Como eu sou canhoto Deixar mais o canto esquerdo Aonde você mete a bola Você tem que treinar tudo isso Tudo isso Na minha época Não querendo imitar o Miller Porque o Miller fala Na minha época Eu tinha que pegar um balde de água E molhar a bola Porque a bola não era impermeabilidade Impermeabilidade Como é que eu falo? Impermeabilizada É, não era Então ela ficava muito pesada Então em dia de chuva Teve jogos de dia de chuva Que eu não conseguia bater na bola Não fazia a mesma curva na bola Não metia a bola de três Não conseguia fazer a terceira curva Aí eu comecei a fazer o que? Treinar com a bola pesada Molhava a bola Bom, a minha perna saía E aí tudo é isso Agora tem o cobrador de falta Batedor de falta E especialista No Brasil hoje Especialista em cobrança de falta Olha só que dificuldade Tem ninguém Do Palmeiras não tem nenhum Corinthians piorou Do Corinthians não tem nenhum Do São Paulo não tem nenhum Do Santos o Marinho bate forte Mas não é especialista Do Grêmio Não sei Do Internacional não sei Agora o Huck Ele fez um golaço agora contra o Corinthians Bateu uma falta O Huck Talvez o Huck hoje Mas não tem aquele cara Que dá medo na torcida do adversário Pô, que o cara do torcedor Falei, puta, agora fodeu O cara vai lá Não, acabou, não existe Quem é o Quem, pra você, o maior batedor? De todos os temas O Marçalinho é carioca Cara, ninguém bateu Assim, eu acho que o Marçalinho O Carioca Ele é o melhor Disparadamente Do mundo Do mundo Ele é o número 10 Eu sou 9 Aí você tem o Nelinho 9.2 Aí você tem Éder Você tem o Juninho Pernambucano Tem o 5 Nossa, Juninho Pernambucano Zico Sabe, você tem o Didi Folha Seca Que eu não vi Mas eu li Olha o Tom Lira Zenon de cá Mas o Marcelinho Cara, é uma coisa impressionante A única coisa que eu fui melhor Que o Marcelinho É escanteio E a minha batida do escanteio Era melhor que a dele Você treinava muito também Escanteio? Pra caralho Eu não treinava Eu não gostava de treinar, né? Pô, treinar é coisa chata, né? Deve ser chato pra caralho Puta coisa chata, cara Por isso que eu parei de jogar bola cedo, cara Pô, treinamento é uma coisa muito chata Mas treinar chute a gol, treinar, eu treinava 70, 80 faltas terça, quinta, sexta e sábado Dependendo dos jogos que eu ia ter Tem jogador que faz isso? Você bota 70 Que bate 7x4, 28 São 280 faltas por semana Caralho, treinava muito Muito, cara Você não vê o cara parado batendo falta? Não vai Depois do... Será porque que tipo... Que é pra casa As preocupações viraram outra no futebol? É, é isso aí Tipo, ah, foda-se chutar Vamos tocar pra cá e vamos lá Isso, exatamente isso O que que veio hoje? Veio futebol de toque Um futebol tático De força Onde o treinador da entrevista hoje Que na minha época treinador não da entrevista E não ganhava mais que o melhor jogador em campo Hoje o treinador ganha mais que o jogador O que eu acho absurdo isso Né? Aí é o fisiologista, fisioterapeuta Aí a Maria Chuteira hoje As Maria Chuteira que eu comia na época que eu jogava Fala lá com você As gagogema ruim do caramba Esses caras hoje Você vai numa festa de um Gabigol, do Neymar Pô, aquela influenciadora Coisa linda Pô, a saia dela, elas vão baixando as saias, sabe? Elas vão abaixando, sabe? Coisa linda Elas vão indo e vão abaixando É uma coisa maravilhosa Na minha época já não era assim, entendeu? Agora O que mais me deixa triste é a parte física Eu acho que o jogo hoje é muito corrido É muito truncado E pouco talento Quem assistiu o jogo do Atlético e River ontem Ontem teve 30 chutes ao gol 30 Caralho 15 15 escanteios Acho que 15 escanteios Acho que foram 15 escanteios Bastante Pra caramba Né? Teve